A Caixa Econômica anunciou a redução do juro do crédito imobiliário para 7,5% ao ano, mais a TR, a taxa referencial, que atualmente está zerada. Bom, a queda dos juros, praticada também pelos bancos privados, tem encorajado os clientes a contratarem os longos financiamentos da casa própria. Sem planejar, a Lili acabou se beneficiando da queda dos juros para a compra da casa que sonhava há muito tempo. Eu não teria coragem de ter feito a compra que eu fiz, ou talvez eu não teria comprado no mesmo valor que eu comprei, se fosse há dois, três anos atrás, por exemplo, quando você estava com taxas de 12,5% ao ano. Os juros do financiamento imobiliário, tanto de bancos oficiais como privados, baixaram para níveis entre 7,5% e 8% ao ano, mais a TR, a taxa referencial, que hoje está zerada. Lembrando sempre que se houver um aumento relevante da inflação, quase que certamente a TR vai aumentar. Então existe um ponto muito importante. A TR não é zero. Ela está zero. O consumidor que fez um contrato com juros muito altos, acima de 10%, por exemplo, pode pedir a redução no próprio banco que fez o financiamento, ou em outro que ofereça uma taxa menor. É a chamada portabilidade de crédito imobiliário. Talvez você que já tenha um financiamento, pode pleitear, talvez, mandar para um outro banco a proposta que está em andamento e esse banco fazer uma proposta de redução de juros. É preciso informar ao banco escolhido para a mudança o número do contrato, quantas prestações restam e o saldo devedor. A Lilia, que conseguiu os juros de 8,5% ao ano, agora comemora a aquisição da casa própria e quer aproveitar a portabilidade. Total diferença. A gente está falando aí de que são financiamentos de 240, 360 meses. Então você está falando aí de 20 anos, 30 anos. Então você precisa realmente buscar pela melhor opção de juros. E aí Vamos lá.